Oi, Jeff. Agora, por favor, sem ficar gemendo o tempo todo, hein? Onde ela tá, hein? É engraçado se ela perguntasse quem é Aida. Bilhete do pesquisador preso. Não tem variabilidade especial, mas as funções cognitivas do hospedeiro não são diminuídas. Parece que planeja administrar essa nova espécie na garota. Obviamente é importante que ela mantenha sua inteligência após a infecção. Que já não é muita, né? Todos os testes tiveram êxito e os planos para a produção em massa estão progredindo. O projeto é um grande sucesso, mas eles me prenderam. E estão me preparando para injetar a espécie superior em mim na sala ao lado. A Nabel não é mais a mesma. O sorriso dela foi completamente apagado do rosto. Escrever é a única coisa que me impede de enlouquecer. Não que alguém valer isso. Estamos lendo, estamos lendo. Interessante. Então eles querem um bagulho especial nela. O que é isso aqui? Ah, um ashigan também para nós. Ok. Tá. Você está livre. Nosso caminho vai ser para lá. Mas tem algo a mais que eu quero pegar? Acho que não, né? Ali eu não consigo ir mais. Pode me dar um impulso? Ah, é você que podia me dar um impulso para cá, né? Queria voltar ali, ó. Tem um tesouro ali na vigilância. Bom, a gente deve voltar lá eventualmente. De alguma outra forma. Ou se eu subir essa escada aqui e eu chego lá? Não, não chego, né? Não. Tá vendo como é que ela é desprovida de inteligência? Eu pedi para você subir por acaso? Pelo amor de Deus. Vem cá. Conseguiu? Hum? Conto contigo. Que isso, hein? Muito útil, muito útil. Hum... Tá. Vamos ver o que nós temos para... Olha, contratos. Destruir os medalhinhos azuis 5. Depósito de carga. Onde é isso? Deve ser para cá. É, medalhão azul, medalhão azul, medalhão azul. Olha, mais um elevador. Caralho, mais mercadoria estranho. Mais mercadoria estranho. Você vai curtir. Boas-vindas. Tem novidade aqui para você. Caralho, mas você me... Olha, agora é uma MP5, vagabundo. É. Talvez essa aqui eu anime, né? Não comprei nenhuma até agora. Essa aqui talvez valha. É a L5. L5. Que, né? Agora aquela munição toda que eu já vendi poderia ser útil, mas... Ele não faz mais promoção, cara. Cadê as promoções? Que ele não faz mais. Nunca mais vi ele fazendo uma promotion. Chat, tô com zero espinélios. Que loucura. Cara, tá mal demais, tá? Eu tenho como fazer combinações. Posso vender esse minério. Isso aqui também vale uma grana. Ah, agora eu posso fazer combinações novas. Uma de cada nesse aqui. Perfeito. Aqui que ainda vai ficar faltando mesmo, mas é a vida. Chave inglesa eu posso vender. Ok. Cartão eu não vou usar mais. Cara, ele compra de tudo mesmo, hein? Que estranho. 114 mil. E agora, chat? Será que eu compro a SMG, cara? Ah, eu quero comprar pra eu ter uma experiência de SMG. Nossa, mas eu tô ficando sem slot, né? Nem sei se vai caber a SMG. Quanto que ela ocupa de espaço? Olha, ela ocupa espaço pra cacete, velho. 2, 4, 6, 8... Pô, ela ocupa 12 quadrados? 3, 4, 5, 6... Ela vai ocupar isso aqui, ó. Ela é igual a Sniper. Quer dizer, ela é 1 a menos que a Sniper, né? Ela pararia aqui. É, dá pra colocar ela aí. Dá pra colocar, ela cabe. Pô, essa mira aqui, será que ainda vai ser necessária? Provavelmente vai, né? Vou comprar, foda-se. Essa coisa eu vendo. Ai, ó, vou botar outra mira nela. Fechou. Perfeito. Turbinar. Dá até pra dar aquela turbinada nela. Nossa, mas ela é mais fraca que a Xuxa, cara. Olha isso, 0.8. Bom, gastei tudo nela. Meu Deus do céu, acho que eu vou me arrepender tanto. Mais tanto, mas tudo bem. Já me arrependi, cara. Caramba, mas tudo bem. Vamos embora, vamos, vamos. Ó, já vi o primeiro ali, porque o cara enxerga. Eu tô precisando desses espinélios que vão vir dos medalhões, hein? Ocitou, vagabundo. Onde estão os outros? Estão tudo meio longe, tá? Ah, não, tem um pra lá onde eu tava. Ah, eu não posso voltar mais. Ah, tá lá em cima aqui. Obrigado. Caralho. Caralho. O que está passando? Ok, ok Eu não preciso de uma SMG, cara Minha pistola já dá conta do recado Na maior parte dos casos Quando ela não dá eu já tenho outras armas Eu comprei SMG Pelo simples e puro fato De que eu quero experienciar outras coisas É isso Eu só comprei Porque eu quero jogar Com outras armas Também, acho que foi isso Que fez eu comprar Simplesmente isso É pra ter um medalhão pra cá, não é? Ah não, é pra lá Os medalhões daqui eram fáceis Nem precisava do mapa Sinceramente Mas a gente não tem mais muito tempo a perder Por que eu estou com muita fome? De novo Por que tem um tesouro que eu não encontro? Ah, dentro do latão Ah, quem que desperdiço? Quem que joga fora um bracelete dourado desse, gente? Ah, aqui ficou um tesouro Que loucura, hein? Deve ser outro latão desse Que eu não vi Deve ser outro latão desse que eu não vi Toma Não tô bem Tem que ser bom esse aqui, hein? Alexandrita Tá valendo, tá valendo Tá Vamos prosseguir Ervicha Mas que porcaria Não vale esse escudo de merda Toma Ai, caralho Eu vou morrer Eu vou morrer Ah, mano Eu tava com pouca vida Eu não quis regenerar, cara Pelo amor de Deus, cara Sabe por que que eu morri, né? Por causa da SMG Eu apertei o botão de puxar a granada E a granada, na verdade, tava na SMG E aí eu não consegui jogar a minha granada Porque a granada agora é no 6 Que morte besta Foi mal Escorregou Eu já quero muito vender Esse MP5, chat Não Agora eu já gastei uma grana nela Então eu não vou recuperar Tudo que eu gastei, cara Ah, mano Mais pesetas Pólvora, munição Aqui Segura isso Sem problema Fica aí Tá, passamos pra cá Ah, chegou o bicho lá pra matar ela Ó, carai Desceu Tô indo Meu Deus Ah, pelo amor de Deus Que menina inútil, cara Pô, mas tava muito perto Nossa, sério Que volta tudo Ah não, cara Sério que você transformou ainda assim? Ai, que carambolas Ah, que carambolas Em vez de... Em vez de... Não, você segura aí Espera aí Não dá pra abrir essa outra porta? Não Caralho Caralho Nossa, ele vai escapar de novo, cara Porque A ataca Não deu certo Ah não, deu Meu Deus Caralho Ó, visque, viu Tá Caralho Caralho É se ela tomou Vagabum Você também Carambolas Dei um arranhão Caramba, hein Tomou na boca Caramba, ai Que isso? Que isso? Ok Municãozinha Municãozinha Resetas Ah, aqui eu volto? Volto Um tesouro? Ah, esse aqui Calma Ué Ah, tá Caralho, tá voltando correndo Tô ouvindo, olha, meu Deus, que desespero Calma, tia Tô aqui Não, tomou uma só ali, né, tá desesperada Agora mesmo É... Tá, agora é pra cá, meu Caralho, isso foi uma indireta, hein Perguntou se ela peidou, é isso Tem um tesouro aqui, onde? Ah, esmeralda Certo, certo, certo Continuando Cavalho em dupla Caramba, se ela erra Eu dava um tiro E foi quase, hein Teve um delay Nossa, fica aí Por favor Fica aí Hum, tô sentindo que agora vai vir aquele bicho que eu tenho que matar com o infravermelho, mano Dano de mão Ah lá, caralho, o cara sabe, hein Muitos anos de experiência de... Não morreu Que porra é essa Que isso Caralho, errei tudo Pô, mas aí eu dei no... Eu dei uma facada no coração Pedeu Caralho, não foi o suficiente Meu Deus, vou acabar morrendo aqui Sai Essa é uma variação Essa é uma variação mais... Mais forte Eu mandei você sair por acaso? Ah, mas que isso, Capcom Por que que eu não posso deixar ela no armário, cara? Meu Deus Tá, continuemos, então Tá, isso foi só pra apresentar esse bicho insuportável pra mim, né Ah, não Eu não mereço, Chate Vai, minha filha, passa Não, fica aí, vai, é mais fácil Pega a alavanca Sem problema Tá, vamos ao mesmo tempo Tá, tá bom Que isso, cara Ela quase errou de novo, tá Eu vou matar esses ratos Porque a gente nunca sabe Ah lá, a gente nunca sabe Quando vai vir um contrato de matar rato Tão vindo mais dois, pelo menos Com essas baratas Tem mais rato aqui, cara Acho que ele tá lá dentro Vai ser depois isso, provavelmente Sem energia Sem energia Quero ver se eu enxergava daqui Um dos ratos Que eu dava já um tirambaço Mas Será que, na real Eu tô achando que Ó, não Mas esse é rato Esse Mas eu acho que eu tô ouvindo É as baratinhas andando mesmo Mas tem um rato Junto das baratinhas Ó Passou ali Aquilo ali É aquilo ali É aquilo ali É aquilo ali Ele entrou Na ratoeira Filho da puta Não tá ali, ó Toma Agora eu acho que é só As baratinhas Faz isso pra mim Pode deixar Sou muito boa Pra essas coisas Entendi O que que ela tá fazendo Ah, tá É Será que aqui tem mais rato Tem Sumiu Ah, que merda Melhor dar um tiro logo Acho que todos vão estar por aqui Pelo visto Pô, isso foi um rato Ou foi um morcego Aham Concluído Ainda mais controle de pestes Nem achei Nem achei esse contrato ainda Mas já concluí Toma Ah, não Que beleza Não achei Tá legal Oh meu Deus Ah, fuck O que? Meu Deus Deixa eu dar o zoom Vai dar a Ashley Morreu 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 Nossa senhora O cara é bom O cara deu o tiro O cara deu o tiro Da sniper Pra matar Pra matar o O O O O zumbi Safado E não acertou a Ashley Vagabundo Mas ela é muito burra Ela não precisava ficar ali agora Ela podia ter saído Dado uma corridinha Fugido dos bichos Tá, ok Deixei Ai, deixei Deixei Cara Ashley Devia ter olhado antes Uma maleta Olha Era um colar adornado Com espaço pra um monte de coisa Dá bem Que eu vi Porque puta que pariu Cara Eu tô com muita fome Quanto falta Pra acabar esse capítulo Vixi Esse é Complicated Ai 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 Talvez é assim Esse tá certo Também eu acho Não, não tá Cara é bom, tá O cara é bom O cara é bom Não me pergunte como Que eu consegui Raciocinar tão rápido Porque não daria pra explicar Se vocês não conseguiriam Agora tá Droppando munição De submetralhadora Vamos usar Pra falar que eu não usei Pronto Até o Leon Até o Leon Tá tentando Se justificado Por que Que ele comprou Seria legal Se o mercador Interagisse com a Ashley Também Falar assim Ah garotinha Você está de volta Ah você está bem Nossa Como você é bem E o outro Eu nem tinha pegado Esse aqui Ganhei Que beleza Tá Mas eu ainda estou Muito pobre De Spinellus Né cara Tem coisas Sim Pra todas as outras É Tá Vamos ver o que a gente Consegue fazer De combinations Aqui Aqui vai 3 e 2 E aqui vai 2 e 2 Eu tenho 5 Exatamente 5 Perfeito Então aqui a gente Consegue colocar Um de cada cor Nossa Esse vai dar pra fazer A combinação Master Blaster Que loucura De todas as cores Vagabundo É o que mais vale Não é É o que mais vale Vai dar o bônus de 2x Olha aí ó Olha aí ó Vai dar 100 mil pratas Filho Por que que eu segurei As outras cores Se eu sigo a porcaria Né Do Do Da Da dica que os otarião Me deram lá atrás Né Eu ia estar sem poder Fazer um de 100 mil pratas Agora Né Eu teria feito um de 100 mil lá Beleza Mas esse aqui ia valer Muito menos do que aquele lá Que já valeu 98 mil Foi quase 100 mil E aqui Combinar E ó Aqui ainda vai dar pra fazer Um Quadra Colors Hein Vai dar pra fazer Um Quadra Colors Aqui também Valeu 1.6x Dá pra fazer um melhor Que esse Um do Trio Não dá Porque é só 4 Né De 4 O melhor que dá pra fazer É um quarteto Que é Quadra Kill Eu consigo fazer um Quadra Color Não consigo Não consigo Porque eu não vou ter Outro Vermelho Então tá ótimo Esse aí também Finalmente Eu vou fazer um Lucrão Toma o Bracelete Toma o Veludo Toma você Toma você Ó Conquista alcançada Avaliação astuta Devia ser de Vendo um único tesouro Pelo menos 100 mil pratas Ok E tamo mais ou menos De munição De munição Decente até Eu diria Ok Vamos ver Eu falei que aqui Parecia uma Arena de Boss Fight Veremos o que nos aguarda Ai você quer né Você quer Ai eu vou te deixar ir Foda-se Ah não Ela vai ficar gritando Cara Ih Ah lá Olha como é que ela é Caramba Agora a gente pegou no pulo hein Não precisava Ela só queria vir no meu colinho mesmo Olha que Que espertinha essa Ashley hein Safadinha Tá vendo Tudo que ela queria era cair nos meus braços Não é que ela precisava de ajuda pra descer Quem te viu Quem te vê Dona Ashley É Ó mas Tá eu já entendi que eu vou ter que Fazer a Miley Cyrus No Na parede aqui Mas Não tem mais nada pra pegar de item por aqui Que grande loucura hein Ai não Tá achando que a Miley Ela tá achando que ela é a Miley É o sonho dela Não viu muito o Wrecking Ball na vida Caralho Não queria ter ativado o cutscene já mano Ih Pois é Caralho Vai matar nós Chate Oia Olha aí Olha o que você fez É sério Olha aí tio Caralho Caralho Tá dando bolada nos bichos Ai Obrigado Pô mas fodeu meu Meu barril ali Meu Deus Cuidado com essa bola no barril Hein menina Ai o porcão Cara Vamos ver como é que tá atirando isso aqui É É Tá bem mais rápido mesmo Caralho Ai Calma Deixa eu trazer pro barril aqui Nossa Merda Mas eu tenho errado esse tiro Fez não pegar No porcão Ai Ah mas ele morreu já Ai Caralho Quase tomei a bolada Sai daí Perfeito Perfeito Donde estão Donde estão os otários Tá difícil aí menina Tem que pegar mais impulso Pô Caramba Muitos bichos E caralho Malu de RPG Ah que beleza O buraco aumenta Quase lá Ai Ai Meu Deus Quanta aranha Ai meu Deus Estão pegando a Ashley Ai Socorro Meu Deus Morram desgraçados Ai vou tomar Carrega Carrega Leon Carambolas Gastei mais munição de 12 do que eu gostaria Mas Agora vai né Finalmente Ok Aumenta um bocadinho Ah o jogo acho que não tá no Pronto Agora tá no máximo De fato não tava no máximo o volume Foi mal Tá Acho que eu não deixei nenhum item pra trás Só subir aqui Inclusive eu podia ter usado essas plataformas ao meu favor né Pô Mas ela tá lá dentro ainda E a bagulho tá com vida Ou seja Vai ter mais né O morto andarilho A relato de que parece ter um cadáver estranho vagando por aí Provavelmente resultado de algum experimento imoral Alguém pode acabar com o seu sofrimento e dar fim a sua existência patética Derrote ameaça forte Laboratório de incubação Adoro ameaças fortes Meio demorado né Mas tudo bem Vou abrir o portão primeiro Se bem que provavelmente o portão é o caminho correto Porque ali acho que vai dar ruim né Eu vou tentar ligar e não vai acontecer nada Isso é Resident Evil Já tá gemendo E não Aconteceu sim Ah é um mega ultra super elevador Ah aqui eu tô voltando então né Eu lembro aqui eu passei por essa área aqui já Pode crer pode crer Então aqui só conectou mapa no final das contas né Só que aqui eu Onde que tá meu contrato? Laboratório de incubação Ah isso vai ser lá dentro né Nossa eu tenho que voltar um monte Será que eu já faço isso agora? É porque não vai ser por aqui o caminho né Tem que subir e voltar tudo Depois não dá pra fazer Vocês falam isso toda hora filhos Fala mestre Ih a muniçãozinha de Magnum sobrando aqui Munição de pistola O que que eu vou comprar? Vou comprar outro spray de primeiros socorros É verdade Turbinar Eu posso começar a turbinar minha Magnum É que eu ainda não decidi se eu vou É que uma vez que eu vou upar minha 12 pro máximo Aí eu posso vender a Magnum E comprar a nova arma né O exclusivo da 12 não é grandes coisas Tipo O momento que eu vou passar a munição em duas vezes Mas ela já tem munição pra caralho cara 15 balas já no pente velho Vai pra 18 Depois vai pra não sei quanto Passou a aumentar a velocidade de recarga Mas já é muito boa No final das contas Acho que já tá valendo a pena eu vender minha Magnum mesmo Tá ligado? E comprar Cadê? Ué cadê? Não tem mais? Ah não é essa aqui né Não não é essa aqui O dinheiro no bolso ou a vida A escolha é fácil Blacktail Não Não tem mais aquela outra Aquela outra arma? Muito bem Como posso ajudar? Ah não Tá aqui Killer7 77 mil É que eu ainda não tenho essa grana né Se eu vender a Butterfly aqui Vai dar 21 mil É então por enquanto ainda não dá Mas Acho que vai ser meu próximo Vai ser meu próximo bagulho Meu próximo investimento Bom Vamos voltar lá pro laboratório Então Eu posso subir aqui? Não Aqui é onde ela tava presa É nesse portão aqui que eu vim Fica aí Fica aí Fica aí É mais Tá O bicho vai tá aqui dentro Tá Porra Ué É mais um desses bichos Só que Deve ser mais powerful né Quantos corações ele tem? É São vários 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 São uns 8 corações Bom Vambora Caralho Me acertou daí Que? Por que que eu tô tomando dano? Caralho Ficou putaço Ficou putaço Para de se jogar Toma Toma Pô Easy demais Só gastei muita munição Mas Pô É sério que a tua recompensa É uma Alexandrita? Grande Tistreza Fica aí Hein Não Acabou o perigo ainda não Fica aí Não mandei você sair Não 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 Caramba Cara Espera aqui Espera aí Ah Eu saio dessa área Ela vem atrás Que droga Ih Ih Olha Tem uns barril ali Ok Ok É Sobrou mais tesouro Para cá não Né Estamos Suaveira Show de abuela Tem para cá Né Mas aqui eu não fui ainda Ah não Ah não Aqui é o do freezer Né Que eu nunca mais vou conseguir pegar Isso aqui é da energia Então não é item Aqui tem um Na vigilância Ah Não vou voltar lá Na vigilância Sei lá como é que chega Na porra da vigilância Cara Ah não é tão difícil não Que que foi Filhos Dá para pegar o do freezer Não dá Não consigo mais fazer o código Ah Não posso voltar por aqui Vamos deixar para lá Dá sim Só tinha desligado a luz Filhos Cala a boca Eu só vou lá Porque eu posso Prender a Ashley No armário Como é que eu volto lá mesmo Uma escada Mas eu lembro especificamente De ter mexido na energia Cara Ah não Corre Leon Bom Agora está certo Tá ligado Energia para esse lado De cá Então é para estar funcionando Olha Que mentira Esse jogo Não Eu fiz isso da outra vez E não deu certo Nossa Mas esse aqui é longo Já me arrependi De ter vindo Ah O primeiro Tem que ser Ou assim Ou assim Eu acho Que é mais assim Esse pá Esse tem que ser Assim Nossa Esse aqui vai ser Hard Esse aqui vai ser Hard Tá Hum Caralho Caralho Esses comandos São horríveis Esse tem que ser Assim Cara Mas aquele lá do canto Fica sem Ligação Cara Ó Agora Estão todos Acesos Menos Aquele Último Mano Eu só Inverto Aqui Já não Dá mais Certo Não tem como eu fazer Eu Chegar lá Agora Ou seja Talvez Talvez Está errado Aqui Mesmo Tem que ser Dessa forma Aqui Tem que ser Por esse Caminho Ó Calma Deu Deu certo Confesso Confesso que Não entendi 100% Aqui Mas foi Filhos Foi Eu entendi Metade O final ali Foi meio que Na tentativa e erro Barra de ouro Que vale mais Do que Dinheiro Grande Estreza Esperava algo a mais Daqui De dentro Ok É o que Temos Cadê a Bebê Ela Está Falando Olha lá Onde Eu Vou Mesmo Ela Ela está lá Ainda Ela está parada No armário Lá Graçado Graçado Cara Eu estou indo Para o lado Errado Não estou Estou voltando Tudo Cara Tem que Entrar Nessa Porta Aqui Tudo Bom Quanto Tempo Mas eu não mandei Você sair Do armário Agora vamos Então continuar A nossa jornada Na verdade Vou vender Essa barra De ouro Que vale Mais do que Dinheiro Vamos ver Vamos ver Quanto Que vai Que vai Dar De grana Isso Onde Que é Agora Sai Aqui Ah é Foi o pedido Também Né Olha Eu tenho 16 espinalhos Então Tem coisas Que o dinheiro Não É Para todas As outras Pô Eu tenho Não Eu não tenho Ficha dourada Eu gastei Todas Se não Eu comprava Essa aqui Eu abri Mais um Pô Esse cupom De melhoria Eu não vou Chegar Nesse cupom De melhoria Né 40 Não vou Chegar Pô Vale 15 mil Só Pouco Né Bem pouco O que foi De onde Tiramos Esses Artefatos Boas Viagens Como é que eu tô De munição Talvez eu compre Uma pólvora Zinha ali Tem 17 Fazer munição De fuzil Se eu comprar A pólvora Eu consigo Não Nem consigo Fazer ainda Ah Então eu não vou Comprar nada Tá de boa Por enquanto Deixa aí Letters go Vamos Seguir O nosso Caminho Elevador Ihhh Acho que sim Ai meu Deus De qualquer forma Temos que sair Daqui Primeiro Como você Sem graça Ihhh 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 É Esse foi Um flerte Duvidoso Eu diria Né Mas o Leon não Tá pra brincadeira Filhos O Leon Não quer saber De proteger Os Estados Unidos Pólvora Pólvora Dois Pólvora Dois Ah Estamos Adentrando Novo Território Transportando Amber Devo enfatizar O uso De extrema cautela Manusear Os depósitos De Amber Que estavam Embaixo Do castelo Trabalhe Com o máximo De respeito E obediência É imprescindível Não perturbar O sono Do corpo Sagrado Corpo Sagrado Deve ser Disso Que o Luiz Estava Falando Que isso One One Five Opa Ervinha Amarela Eu não consigo Ah não Consigo Progresso Do projeto Fertilidade Estimado Lord Sadler Tenho o prazer De informar Notícias Maravilhosas A produção Da espécie Superior De Las Plagas Está Oficialmente Andamento Se tudo Ser Conforme Planejado Tenho certeza De que Vamos Alcançar O nosso Objetivo Final A plaga Realmente É um Organismo Magnífico Ela é Capaz De viver Em qualquer Vertebrado Seja Humano Cachorro Ou Até Mesmo Corvos Não Há outro Parazeta Igual No Planeta A espécie Superior É Especialmente Impressionante Já que Consegue Se Assimilar Com Um Hospedeiro Sem Causar Nenhum Dano Ao Cérebro Ninguém Consegue Resistir A Força Do Domínio Do Lord Sadler Pelo Contrário Quem Resistiria Após Conhecer A Felicidade Absoluta Que A Com A Ausência Do Livre Arbitro Só a Prova Disso Viva Como Eu era Ignorante Em Alguns Dias Eu terei Terminado Administração De Plaga Todos Os Pesquadores De alto Nível Então Eles Também Saberão Quando O Plano Do Lord Estiver Concluído Todo Mundo Saberá Anabel Garcia Escudeiro Chefe De Pesquisa Então O Cara É Infectado Mas Ele Ele Tá Fulsão O Cara Entende Tudo Nosso Corpo Sacrado Nossa Providência Divina E logo Uma Profunda Benção A Todos Las Plagas Bem Vindos Meus Filhos Que Isso Gente Eu Sou Os Wings Satter O Porta Voz Do Nosso Senhor Vai Pregar Pra Quem Liga Caralho O Leon Tá Poucas E Caralho Doce Menina Não Resista Bom De tiro Fudeu Ah Que Conveniente Perdoa Esses Pecadores Perversos Meu Fiel Discípulo Ministrará Sua Penitência Criança Não Precisa Ter Entregue Seu Corpo E Se Liberte De Todo Caralho Quantas Vezes Essa Menina Vai Ser Sequestrada Nesse Jogo Lá Vamos Nós Vá Atrás De Ashley Mais Uma Vez Mistério Do Minério De Cristal Como Como é Que Eu Vou Passar Nessa Porta Aqui Mesmo O Que Isso Pra onde ele me viu, cara? Morre Morre, caralho Ah, os otários não conseguem jogar aqui em cima Depois eu pego os bagulho aqui Chega mais Toma Foi geral? Caralho, o cara é bom Granadinha Ah, outra bicicletinha Pô, não vou conseguir dar a facada Pô, 11 de 16 significa que eu perdi alguns por aí, né? Porque se a gente já tá mais pro endgame, eu não vou achar outros 5 até o final do jogo, provavelmente Devo ter perdido uns 3, 4 no caminho Desenvolvimento de defesa Como solicitado, o redesenvolvimento da ilha já está em andamento Armas e outros equipamentos de defesa foram posicionados pra proteção contra qualquer intruso forasteiro Quando terminarmos, a ilha será uma fortaleza gigante Essas defesas não aguentarão a longo prazo, mas devem durar até o fim do nosso plano E quando concluídos, estaremos muito mais perto do nosso objetivo final de dominação mundial Ninguém conseguirá resistir ao nosso poder Jack Krauser Ok Bom, aqui era só o caminho alternativo, né? Base de ouro que vale mais do que dinheiro Munição de SMG que a gente não quer mais Mais pesetas Munição de pistola, importante Dog tags Caralho Arquivo do caso Operação Xavier Poucas pessoas já ouviram esse nome, mesmo nos postos altos do governo americano E compreensivamente a operação nunca foi revelada ao público Foi feita em segredo e depois acabou sendo abandonada O motivo era desumana demais Tudo começou em 2002, quando uma pequena unidade das forças especiais dos Estados Unidos Foi enviada para se infiltrar em uma área da América do Sul Sua missão era acabar com os cartéis de drogas A operação toda levou alguns anos para ser preparada e apenas soldados de elite foram escolhidos Não sei se a missão fracassou ou teve êxito, mas sei do destino dos soldados de elite depois que tudo acabou Aparentemente a unidade inteira foi exterminada, exceto o oficial comandante, o major E não pelos cartéis, mas pelos Estados Unidos Não deveria ser difícil extrair uma única unidade isolada Bastaria um único helicóptero, mas por algum motivo o exército não agiu A boata diz que a decisão foi resultado de uma disputa de poder entre as altas patentes Outros dizem que foi instrução direta do próprio presidente da época Mas já que tudo foi acobertado, nunca saberemos a verdade Só tenho certeza de uma coisa, o governo dos Estados Unidos deixou aquelas pessoas morrerem Jovens corajosos que dedicaram suas vidas a proteger seu país Quero expor esse crime, não por ser minha responsabilidade como repórter, mas por ser meu dever como americano Observação 1 Esse documento trata da Operação Xavier e foi escrito por uma jornalista americana chamada Esse artigo nunca será publicado, a situação com já foi resolvida O que é isso? Qual residente é esse? Ou não tem nada a ver? Olha eu! Foto do Leon Tô esperando Pálvora 5 Parabéns por chegar até aqui, recruta Preparei um campo de batalha adiante só para nós, soldados Carregado pelo sangue de gerações Por centenas de anos É o lugar perfeito para dar um fim ao que aconteceu dois anos atrás Ah lá, vem boss fightzinha né Rápido de Ashley Fase 1 Saia do campus com o alvo Acompanhe o alvo como de costume até iniciar a fase 2 Deve haver mais 3 pessoas dentro do veículo, incluindo o Baker A unidade de Abel seguirá atrás de você em um veículo separado Continue dirigindo em sua rota habitual Fase 2 Pare o veículo alegando ter problemas com o motor Transfira o alvo para o veículo de Abel A unidade de Abel mudará o trajeto Domine e imobilize o alvo Coloca o alvo em um container grande Fase 4 A unidade do Baker criará uma distração A unidade do Henry Infiltrará o banco de dados de investigação e desativação da sua rede Anuncio no ponto K9 E transfira a carga para o navio Sprayzinho Ok, acho que eu peguei tudo que nós tínhamos para pegar por aqui Munição de fuzil e de espingarda Algo me diz que agora A gente vai lutar com ele No formato monstro, né Será que é ele que foi Infectado lá pela simbiose lá, né E tem full controle Plenos controles do poder Da sua sanidade Olha Beleza Bom, a gente pode Agora fazer a loucura, né Podemos fazer a loucura Obrigado Que é o que? Vender a Broken Bodyfly E comprar A Killer7 Né O que você vê é o que eu tenho Vou fazer Vou fazer Vende E compra Ah, é claro Se você me desse munição infinita dela Show de boela Posso inclusive turbiná-la Aumenta a taxa de acerto crítico em 5x Meu Deus do céu Deve ser pouco OP Eu não posso fabricar a munição dela, né Ah, posso Aqui é 17 para 1 do bagulho Meu Deus Eu tenho quantas munições dessa Mardita É Registrar atalho aqui Tenho 15 balas Ah, tá bom, né Ela tem Laserzinho e tudo Vou até turbinar ela aqui então Toma Sente só como fica, parceiro Um perito feito você Deve notar a diferença Boas viagens Agora eu tô pobre de verdade Tô realmente pobre Mas tô powerful Tô ouvindo barulho de bicho, mano Bicho estranho Eu estava te esperando Novato Ah, preocupado com a garota, não é? Hum, típico de você Nunca teve bom senso mesmo Se você acha que eu vou deixar você sair daqui vivo É mais ingênuo do que eu pensava Você não pode salvá-la Nem ela Nem ninguém Desiste, Krauser Ser um lacaio desses maníacos Não vai reviver a sua tropa E pra quê? Pra se vingar do governo? Acha que é isso que eles querem? Vingança? Você acha que eu estou fazendo isso tudo por vingança? Não é essa a razão disso tudo? Sabe, naquela selva eu tive uma epifania O que mais importa no mundo é o puro e imaculado poder Os iluminados me deram isso Você sempre foi um papá Mas pelo menos tinha um código Tinha honra Olha só você agora Chega de nostalgia Saia daí e atire, soldado Ele que estava lá em 2002 Hora de matar Albert Wesker, chat Pô, queria poder te ver pelo menos Ah, porra Ih Você é lento Então, dá um braço Vai fora Ai, droga E Andy Posso dar tiro nele aqui? Posso Toma Ah, foda-se Vou ficar usando faca É o caralho Filho da puta Ih Caralho, o cara apelou pra flash Correu Correu Cara, correu O que é isso aqui? O que é isso aqui? Já estou sentindo Já estou sentindo, hein Estou sentindo cocô Come um peixinho Perfeito É Estou bem de bala Estou bem de bala ainda Não preciso fazer mais Vai ser uma Boss fight em partes É isso? Estou sentindo que ele vai aparecer do nada Quase Siga sua intuição Não pense A primeira coisa que você me ensinou Ele transformou o lugar numa armadilha Não dá pra enfrentar ele assim Filho da puta Olha, que desgraçado, mano Posso quebrar isso aqui? Posso Vou ficar de doze na mão Mano, é pistola, porra Tem alguma outra coisa apitando, velho Desgraçado Ué? Que isso? Ah Trap no chão Caralho Eu falei Mano Ele surgiu do nada Ui Ok Ok, ok, ok Olha Ai Tem como eu desarmar uma trap? Tem Calma que o cara é bom Filhos Eu conheço bem Eu conheço bem essas táticas sorrateiras Lembra? Onde você tá? Como esqueceria? Merda A outra trap ali Eu vou desarmar as traps Porque vai que eu preciso Passar por aqui de novo E eu não caio nas traps Você tá ligado? Tá ligado? Adoro uma boa Ai Ai Continua vivo, é? Você teve sorte Estou vivo Ok Nenhuma trap por aqui Chutinho Remo pra pistola Ervinha Ai E agora? Acho que aqui eu só tenho que passar, né? Ai Abaixo Pô, eu quero isso aqui Não vou conseguir pegar Vai ter que ficar pra depois Ué, desistiu? Ah, não Ui Fudeu Ai Ele dá dois tiros Não Por que aquela hora ele sumiu? Agora eu fui Meu Deus Eu não sabia Se eu voltava Se eu continuava Muniçãozinha Eu tomei quase nada de dano Ai Caralho Tiro de doze desse Na tua cara Que isso? O cara é um ninja Sai Sai Nunca veremos as coisas do mesmo jeito Sai Eu vou jogar umas granadas, mas nem vale a pena Ele é muito rápido E agora ele vira um monstro Você morre demais Eu quero fazer o que é isso Essa é a diferença Entre você E eu Novato Vou te mostrar quem é mole Prototype, verdade Parece muito O maluco do prototype Caralho Caralho Que doideira Cara, eu tô cheio de erva Outra erva amarela Olha isso Eu nem usei a minha Que eu já tenho aqui E já tô com outra Cadê esse desgraçado, mano? Que mentira Eu apertei muito o control O jogo tá me roubando, cara Tá com delay Mais erva Mais erva Caralho O jogo nunca me deu tanta erva Fabricar E o healing pra dar e vender, mano Vou inclusive comer meu ovo Isso Isso que eu tô no difícil Menos um É aqui a arena final? Tá com o cara Agora foi Pô, mas agora eu não podia desviar? Caralho Caralho Toma Ai Usa meu amarelinho Sério que eu errei o tiro da Magno Do primeiro Não sei se ele é o ponto fraco dele, mas É onde tem sangue Ai meu Deus Toma Por que não apareceu o control dessa vez? Usa mais um Agora eu tô com a vida máxima Toma Toma Eu posso subir a escada também Já foi Você já foi um cara legal É, o Wesker não tá com nada mesmo Vou fazer Como diria o colono Eu não tenho medo não 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 É Isso mesmo Eu te treinei bem Doideira Vagabundo Da hora, da hora essa cena Faca de luta Faca de luta Ah, ganhei uma faca top Vamos atrás da Ashley Deixa eu ver se foi Tem aqui pra baixo Aparentemente não Ah, eu vou te falar que o bicho mais difícil de matar até agora foi aquele lá do laboratório Lá, que eu não sei o nome, mas Que vinha pelos tubos, né Gigantão Gigantão Vai mexer Não mexeu Tá morto No original essa luta é mais legal Fim do capítulo Show de boela É quase o mesmo capítulo de antes Chegue ao topo Capítulo longuíssimo Defesa cerrada aqui Defesa cerrada Deve ser a base de operações deles Olha lá Ok, ok, ok Ok, ok Olha nosso amigo aí Olha aí Alguma coisa deve chamar sua atenção Eu tô pobre, mano Boas vindas Tenho uma ótima seleção a venda aqui extra Ah é, mas agora eu tenho a faca de luta, né Facas precisam de um cuidado ocasional Pode ser a diferença entre a vida e a morte Vou aumentar a durabilidade dela, mas Eu tô pobre, eu tô pobre, mano Estamos começando a entender seu gosto, amigo Não tem nada pra vender Muito bem Como posso ajudar? Boas viagens O cara tá realmente pobre Let's go Já me viram, já Oh meu Deus Só queria dar um zoom Que? Porra é essa? Da porra Que isso? Terceira guerra mundial? Que susto É, que foi isso? É do bem? É meu amigos? Acho que não Ou é? É sim Ou não é? Ah é? Let's go Pode vir Ai que eu sou tão bom que eu mato eles Caralho, que música alta Ui Vai hooligan, mata os cara Caralho, não vai fazer nada eu vou matar eu mesmo Tem que sair da área Ah, tem que sair Ah não, aqui ele tá atirando em mim Olha que merda Mano, pelo amor de Deus Vou morrer por causa desse desgraçado que vem me ajudar e não me ajuda Porra Eu não vou conseguir dar o HS naquele cara Meu Deus do céu, cara Ai, tô morto Nossa, por muito pouco Mano, posso levantar? Caralho Caralho, que raiva os times, mano Aparece o botão aí, você aperta o botão e some o botão É evadir, é usar chute, é usar soco Caralho, vai tomar no cu todo mundo, bando desgraçado Morre também Morre também Vamos matar aquele cara urgente, mano Fudeu Cara, eu vou gastar todo, bom Todos os inens que eu não precisei gastar lá Vou gastar aqui Deixa eu entrar logo nessa casa, mano Tem como? Não tem como Tem como Ah, obrigado Acho que você matou o cara pra mim Dá, obrigado Pô, o maluco do helicóptero é um inútil Só fez barulho Só isso que ele serviu Só serviu pra fazer barulho Caralho, o maluco lá em cima não morreu ainda Vem cá, seu insuportável Você morreu Morreu Tomar no cu Bugou esse helicóptero Será que, pô Se eu soubesse que dava pra subir lá, né Se eu tivesse Jogado no play 5 No play 2 do meu tio Lá em 2005 Se eu tivesse jogado no Alanzoca Se eu tivesse jogado no... No Celbid Se eu tivesse jogado lá no MaxMRM Eu saberia que era só subir lá Matar o cara por trás E usar a metralhadora dele pra matar todo o resto, né Onde eu vou agora? Tem um tesouro ali Perfeito Mano Por que que não tá acontecendo nada? É lá pra trás? Ou é só escalar aqui? Não Resetas Tá faltando algum bicho, será? Bugou o jogo? Bugou ou não bugou? Cadê agora os desgraçados que jogaram em 2005 na casa do seu tio? Que jogaram o Alanzoca Bugou mesmo Tá vendo? Por isso que esse helicóptero é inútil Tá vendo? Cara, é tão bom Que até a parte que eu não precisava ter matado ninguém Porque o helicóptero matou tudo Eu matei tudo, não morri Aí Bugou, cara Aqui ó, meu caminho é pra cá Provavelmente o helicóptero vai destruir isso aqui Eu vou passar Alguma coisa Volta Volta pra área das pedras O que que é a área das pedras? É aqui pra trás? Será que desbuga tudo? É, ele só vira pra mim e não faz mais nada, cara Um save ali em cima, ó Puta Isso é ruim, hein Não é bug? Como? Mas se não é bug o jogo é horrível Porque ele não me fala pra o que fazer Não tem nada pra... Ou eu tô cego Objetivo secundário Eu não consigo ir pra lá, porra Mas o cara não é bom? Sim, o cara é bom O jogo aqui é ruim, porra E agora? Eu vou ter que dar loading O problema é que se eu der loading Ó, esse aqui é o salvamento automático que acabou de fazer E esse aqui é o que eu fiz antes de coisar Eu vou puxar o automático Pra ver se de repente só dando esse reload ele já desbuga, né? Se não eu vou ter que puxar o antigo Ó, tá se mexendo Foi embora Ah lá Pô, eu tinha que ter voltado o save todo Pra ser sincero Que aí pelo menos eu... Eu recuperava minha munição, né? O helicóptero não me ajudou em nada Deixa a área adiante comigo Vou deixar Vamos ver se você faz alguma coisa Antes de me se divertir Então vai Tô descansando Ah, finalmente Fazer o que? Fazer o que? Eu nunca erro Hã? Nada mal mesmo Caralho Não vou fazer nada Vou ficar aqui Tô economizando minha munição Já tive que gastar tudo Pra que esse aqui ele não vai matar Ah não, matou, matou Caralho Brabo Brabíssimo Só vou pegando os loot Pô, a música podia ser um pouquinho mais baixa, né? Nessa parte Veludo azul E carai A porra Bate Aérea Isso vai ser problema Vai marinar Dá o reto na casa ou nem Eu precisava te ajudar mesmo Melhor fazer o que ele quer Eu podia tentar jogar granada ali, mas A sério? Pô, parece que é uma porra do tijolo, caralho Como é que você Como é que eu vou lá, vou ter que descer Pô, merda, desci pelo lugar errado Será que se eu demorar muito dá ruim? Mano, eu acho que não é essa aqui não, hein Cara, eu tô do lado da porra do mundo Cara, nem olhando pro teclado eu não consigo acertar o alt Ai Ok Ai, ai, ai Carambolas Eu tenho amarela? Não, não tenho Eu acho que eu tenho que ir lá roubar aquela arma desse maluco E com essa arma eu vou Eu vou matar o O cara lá de cima, mano Ok, ok, ok Quem tá me atirando ainda? Caralho, o cara O Como é que é o cara que vem me resgatar? Ragueton, sei lá Ele é bom, hein O cara tá lá em cima voando Desviando dos Dos Antiaéreos até agora, vagabundo Ah, é aqui que eu chego nele Ué É aqui por fora? Como é que eu subo nesse filho da puta? Não subo, né Vou ter que atirar de uma metralhadora mesmo Não tem nenhuma escada aqui Caralho Caralho Cara, é bom de mira ali, hein Ah Meu Deus Que susto Como aquilo não me pegou Eu não sei É sério É sério Finalmente eu tô com ângulo pra matar o cara Meu Deus Que insuportáveis vocês são, gente Cadê ele? Subi mais Não, mas cadê o cara? Ele tá enfiado ali no meio, ó Mas Ah, era só explodir o bagulho, tá Ah, agora eu sei fazer também Ah, mas eu tenho um limite de munição ali, ó Pô, mas o cara é bravo Ele ficou Ele ficou uns minutos Ele ficou uns minutos Dibrando os antimísseis Acabou? Tá, calma Agora eu tenho que voltar Porque eu acho que eu deixei muito item pra trás, cara Ah, porra Chopper gunner, vagabundo Olha Fuzilou a galera aqui, obrigado Muito bom Ah, que beleza Bom, aqui pra dentro eu peguei tudo É, aqui pra baixo eu queria vir mesmo Caralho, mas tô atirando que sei Caralho Caralho, essa música de desenho animado Do nada Ok Parece música de tipo Começo de um Harry Potter Ou alguma coisa assim Agora não tanto Mas é que a hora Ai, que beleza Toma na bunda Quer dizer, no clube Ai, tem outro aqui Ai Cara, mais uma amarela Tem como aumentar mais a minha vida? Não tem mais como Eu já tô, tipo, na vida máxima Ah, porra Por isso que eu não gosto da Striker, cara Se eu não tiver colado no maluco Ela é um lixo Não tem mais Toma Pesetas Por que ainda tá essa música, cara? Deve ter algum inimigo perdido Por aí Muita munição Aqui seria a escada Que eu não quis subir Aquela hora Então Só linkou o mapa Olha o Harry Potter Olha o Harry Potter Cara, a gente tá ouvindo essa música Há muito tempo Desde antes do jogo bugar, velho Tá, aqui eu tenho que ativar isso aqui Acho que eu peguei tudo Pô, agora eu tô muito farto de munição Vagabundo Toma Ah, um de dois Tem mais um Ah, eu fui daquele lado e não ativei Não Morram desgraçados Acabou? Não Acabou Caralho, o jogo esperou descer Pra spawnar os bichos, mano Ai, merda Caralho Meu Deus, cara Não tinha que ter descido É que eu achei que tinha acabado O jogo foi troll, mano Ele esperou eu descer pra Pra spawnar os outros bichos Que isso aí? Tá porra Tá porra Morri Ah, nem fudendo, cara Caralho, eu tinha acabado de usar o healing, velho Que bicho é esse que atira? Que eu nunca lembro Não lembro dele, não, hein Nossa, voltou tudo, velho Grande tistreza, hein Grande, grande tistreza Minha primeira morte real Em muito tempo, né Essa vale Essa vale Começo a morrer justo aqui, velho Que é longo pra caralho Muito bicho Não morreu Cara, esse cara da metralhadora tem que matar super rápido Eu acho que o pior não é nem ter que matar os bichos tudo de novo É ter que pegar os itens tudo de novo, mano Tá, já vou ativar essa porra aqui logo Depois eu pego os itens Morram Ó, só que aí O jogo é filho da putinha, cara Ele fala Ah Você acha que você vai ficar aí em cima? Não Não, mas agora Eu vou fazer igual os desgraçados Que já jogaram lá na casa do Tiro 2005 Jogaram na Lanzoca E no BRQC do fazem Eles já sabem o que vai acontecer Eu já sei o que vai acontecer Então o que eu já vou fazer? A gente vai descer Super rápido E já vai subir de novo Olha como é de boa jogar Sendo um cara que já jogou Essa porra Calma aí Muita gente Ih, zerou a munição Calma, tem outra aqui Não tem? Ui Ah, errei Vou já ficar rilado Porque eu não quero correr o risco De tomar uma metralhadora E morrer De novo Beleza Tá, vários bichos lá embaixo Ah, jamais vai chegar essa granada Vai explodir no ar Morram Morram O barulho é esse? Os bichinhos estão perdidos ali Sem hospedeiro pra eles Deixa eu já pegar tudo Que tem pra pegar desse lado Pra eu não precisar subir aqui de novo Aqui eu peguei Ali eu peguei Acho que aqui eu peguei já tudo Aqui eu fui? Não Peguei Tem alguém vivo ainda, mano Não, mas provavelmente vai vir uma outra leva Quando eu ativar o outro coisa ali Eu acho Eu sei, chat Eu também não aguento mais essa música Mas tá acabando Eu peguei tudo aqui Toma Graças a Deus Ó, mas a música não cessou não Tá, dei um tesouro aqui Pelo visto Chegamos Quem que é esse maluco aí, mano Esse ragatanga aí, cara O cara chegou do nada Né Ih Ih Não F Pô, voltou os bichos da Dengue, mano Fui Ó, já vi que tem um medalhão ali, né? Bom, já deu pra ver ali que o Lord Sandler vai ser o nosso boss final, né? Pô, coitado do nosso amigo Ragatanga, cara Toma Tá, a gente tá nas ruínas do Penhasco Dá pra subir, dá pra descer Bom, eu vim dali, né? Então aqui pra baixo é... É coisa nova Eu tô ouvindo ratinhos Ah, ou são morcegos mesmo Cajado da realeza 1 Ô, doido, esse aqui deve valer, hein? Epitáfio é o pé do Penhasco Os ossos de nossos irmãos descansam em todas as nações O sangue dos nossos irmãos gera todos os alimentos Morremos apenas para renascer Vivemos por toda a eternidade Reinamos absoluto Keenan Sadler Tá bom Tá, então o caminho é para cá Tem uma escada aqui também, né? Nada demais Cara, agora eu tô realmente bem de munição, né? Estávamos mal até um tempo atrás Agora o negócio dá uma melhorada E eu tenho bastante pólvora ali Ó o contrato aqui Estão todos aqui os medalhões? Ó, já achei outro lá em cima 3 de 5 Pô, se pá, ia ter um lá embaixo Eu não procurei, né? Ó, lá no outro andar O outro tá pra lá Deixa eu descer pra ver o de baixo Quer dizer, não sei se é embaixo Ou se vai ser em cima, na real, né? Cala a boca, filhos É embaixo mesmo Cadê? É pra ser pra lá Caralho Esse tá escondido, mano Esse aqui pra achar sem o mapa Eu não sei nem o ângulo Ah, daqui, ó É, esse aqui mesmo que eu tivesse lembrado De olhar aqui embaixo Eu acho que eu não ia encontrar O outro tá pra esses lados aqui Hum Ok, ok Eu não vou negar que eu de fato acho meio É, Nutella O mapa te indicar Onde estão medalhões Por outro lado Eu agradeço pelo fato de que Eu não fico perdendo Minutos preciosos do meu dia aqui Porque eu ia ficar Ia ser bem triste E frustrante Pra live Que isso? Ah não Você de novo Pariu Ok Cadê o ratinho? Tinha um ratinho aqui, mano Cadê o mercador, mano? Tinha certeza que ele ia estar aqui Ou por aqui, né? Ó o rato, ó o rato E a bicicletinha Bracelete esplêndido Ah, finalmente uma joia Pra eu botar minhas joias Cara, onde foi parar o rato, velho? Recurso Esse aqui não abre Não abre Pô, o rato tava aqui e sumiu, velho Nem sei se precisa pegar Mas se precisar Já tô pegando, né? A massa biológica transferência Os separos foram concluídos sem problema Já que a instalação foi usada anteriormente para confinamento O trabalho necessário para reforçar a vedação hermética foi mínimo E, desde que não tenhamos problemas com o teste do sistema de resfriamento Planejamos fazer Trazer todas as amostras restantes da instalação 1 Todas as amostras foram transferidas com sucesso Entretanto, tivemos um pequeno problema durante o transporte Pois uma das amostras ficou violenta Felizmente, o número de acidentes foi menor do que o esperado Tenha muito cuidado Recebemos relatos de que as amostras estão começando a adquirir tolerância a baixas temperaturas Ratinho Ah, pau no cu desse rato Se eu precisar de rato, depois eu volto aqui Nossa, se um desses nascer aqui vai ser uma tristeza, hein? Se um regenerador nascer aqui Nesse curto espaço Ih, já vai nascer ali, ó Ah, eu posso mirar para ver Carambolas Isso é stonks Mas cadê o coração do desgraçado? Não tem coração Ô, rato Tá, porra! Esse aí Nem viu de onde veio Ah, é o do poderoso? Ué? Ué? Ah, é, tá É o do poderoso Tem que matar duas vezes Ai, caralho Eu sempre erro essa merda Sai da frente Ah, tá Isso dá dano Carambolas Pior que eu já ia falar Faz tempo que não vem Só vem uma vez, na verdade Essa versão mais powerful Né? Que você mata e depois tem que matar de novo Vixe, tem mais Ai! Cobra, mano Agora eu vou ter que fabricar Umas balinhas aqui De fuzil, né? Pelo visto Ah, tem outro lá É do powerful É do powerful É Ah, essa cabeça Muito imprevisível Não Não Meu Deus Que desespero Sai da frente Ah, esse não pegou como? Nossa senhora Caralho Foi toda a minha munição Nesse bicho Desgraçado Ainda me dá dano Ai, é meu último recurso Eu preciso do mercador Eu tô cheio de recurso Pra comprar no mercador Vou ter que comprar tudo Vagabundo Carambolas Pô, esse é o bicho Que me dá mais aflição Do jogo, chat Peguei tudo aqui? Peguei Corre Corre Mas calma aí Eu acho que tem item Pra pegar aqui Ah, não tem Ah, não tem Vamos de novo Bora Bora, bora, bora Ui Nada do nosso querido mercador ainda Ah, ele é aqui Ah, tá Ah, tá Ah, tá Ué Outro elevador? Mas o cara falou que tinha acabado Ele mesmo tinha falado que tinha acabado Puta merda Puta merda Ai Recursos G Chate O que que eu tenho mesmo? Eu tenho Um negócio que dá desconto Reparos de facas Eu tenho que lembrar de equipar isso aqui, mano E ó 5% de desconto em melhorias de arma, cara Pelo amor de Deus Vocês não me lembram de nada, velho De reparo de facas Já tá equipado Na verdade Fabicação de bônus Pra Magnum É Gastei mó grana lá Upando a Uma arma Deixa eu ver Combinar aqui os bagulhos Ah, só vai dois aqui Bom, aqui é melhor O de dois Cara, o de dois é dois da mesma cor, né Não tem muito segredo Vamos pegar dois vermelhos Eu já tenho Dois rubis vermelhos mesmo Perfeito O resto não dá pra combinar nada Boas vindas Uh O que vai comprar? Olha, o cajado vale 25k Lixo ou luxo Não faz diferença Tchau, preço Ah Pago um bom preço Nisso aí Cara, eu vi no Twitter Que tem um amuleto Que te dá 8% Mais de velocidade de movimento Muito roubado Tem uns amuletos muito roubados Eu só tirei amuleto meme, velho Quem vem lá? Ah Olha aí Caralho Fala dele Nossa, até mexer minha facecam de lugar É da Striker, olha lá Meu Deus Que pendrive, filhos Nossa senhora Aí sim Finalmente O primeiro amuleto decente Que eu tiro no jogo Além dos 5% O 5% O 5% Vocês falam que Vocês falam que é ruim Mas é que vocês são burros de matemática É bom Eu posso abrir mais um ainda Ah não, falta uma ficha prateada Ah não, não vou pegar outra ficha prateada Isso é um meme de um glitch do jogo original Ah, então olha aí Vocês já jogaram lá na casa do tio de vocês Quando ele precisava de velocidade, né? Vou comprar um mimo pra você Vou comprar um mimo Boas vindas Na verdade agora eu vou fazer meus upgrades, né? Eu já tô com a... Eu já tô com a coisa equipada O certo Deu 5% de desconto Tô com 5% de desconto Perfeito Boas vindas Bom, meus upgrades Sinceramente Agora é só na Magnum, filhos Eu não tenho Por que fazer upgrade em outra coisa E é isso Não vou gastar mais nada Agora é só aqui Não precisa aplicar capacidade de munição Velocidade de recarga Capacidade de tiro Isso é ridículo Isso é burrice É só pra chegar no exclusivo Eu não vou chegar no exclusivo É, no máximo eu posso dar um upgrade Aqui nessa... Nessa faca Mas não vou Não faz sentido Não faz sentido Vou guardar Pra dar upgrade na Magnum, filho A gente vai encher o cu Do boss final de Magnum Ah, eu posso comprar mais uma ficha dourada Olha que loucura Ué, mas será que eu posso comprar Só em ficha dourada agora? Ou tem um limite? Tem um limite, né? Não faz sentido Não faz sentido Ele deixar eu comprar ficha dourada infinito Ah, infinito? Ah, infinito Não, não Mas vai ter um mercador antes do boss final É que às vezes vai que... Vai que, né? Eu não sei Pode ser que até o final do jogo Eu ainda consiga mais 21 cupons Né? Possível Possível Provável Não Mas eu ainda tenho aqui, ó Alguns contratos Né? Personalizar Toma a Stryker agora Bota ela na esquerda Meu medalhão no meio Bota aqui, ó Fabricação da Magnum Esse é 20 Munição pra fuzil Ah, se bem que eu faço bem mais munição de fuzil Bota esse cara aí, ó 20% de fabricação de munição de fuzil Inclusive, tô precisando fabricar fuzil Toma Perfeito Let's go, hein Tô 8% mais rápido? Tô 8% mais rápido, hein Tô de Lightway, vagabundo O cara tá de Lightway Bora Atira 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 Pô, mano, falta muito a opção de eu ter o zoom por padrão Toda vez que eu mirar já tá no zoom 2x, né? Inclusive eu não comprei o zoom do 3x Tem lá, tá desde o início do jogo disponível Mas não quis comprar, não faz tanta diferença assim, né? Até porque nunca começa no 3x, é uma merda apertar o alt Caralho, eu tinha morrido Não param de vir Ui Ok, ok Tem mais um voando por aqui Easy Agora o jogo fica me dando erva amarela inutilmente O bicho tá vivo aqui ainda, tá bugado, né? Perfeito Tem aqueles bagulho ali embaixo Mas eu não tenho loot pra pegar ali Ah, tem pior que tem Ai! Caralho, que susto Tamo bem, tamo bem Fazia tempo, fazia tempo que eu não caia, filhos Porque eu não caia em muitos durante o jogo Ah! O que tu tá acontecendo? O que tu tá acontecendo? É sério? Toma! 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 Ah, não! Pise, pise Esse barulho aí, mano, não gostei não, hein Não parece barulho de bicho normal Órvora Meu Deus, e não é mesmo Ah, é aquele bicho que atira Ah, vai tomar no cu Vou dar mole pra esse desgraçado Do nada, ele me matou da outra vez Vai 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 Oh Oh Propeçou aí tio Caralho Pô, eu dei o parry, hein Dei o parry, dei o parry O jogo me roubou Tô sem árvore vermelha Tô sem árvore vermelha Vou comer um Ashigan mesmo Dá pra dar parry, né? Escutado Ok, ok, ok Gastamos uns recursinho aqui Mas tamo vivo É, agora teria sido útil o amuleto da vida do peixe, é verdade É o que? Caralho, tem mais bicho Porra, tem muito mais bicho Porra, tem muito mais bicho Ah, foi todos Peguei Porvorinha Porvorinha Mais uma porvorinha A nossa era pesetas Ah, minha árvore vermelha aí Munição pra Magno, show de bola A gente vai só coletando as munição pra Magno, vagabundo Aqui eu já fui? Já Já Por que que eu quereria Virar isso aqui De volta? Não tem nada ali Olha! Está lá que tite chat Por quê? Porque vem do teto, certo? Tite é teto Se viesse do chão Se viesse do chão, não era tite Porque chão não é tite Tite é teto Estalagmite vem do chão Entendeu? Deixa eu aproveitar Deixa eu aproveitar pra fazer aqui minha combinação de ervas Não, é, tá certo Toma Ajusta aqui Show de doela Munição Munição tamo bem Let's go Sinto que estamos nos aproximando Ó, vá atrás da Ashley Posso sentir o cheiro Da bebê Da bebê Finge que está na E3 Finge que está na E3 Uma gameplay estilo E3 Olha, ela está ali mesmo Finge que está na E3 Você veio, minha Criança Como é que eu vou matar ele, cara? Ele é tipo o Magneto e eu sou o Wolverine. Não tem como. Por que rejeita a serenidade quando só precisa aceitar esse sacro dom? Assim como é. Saddler! Assim chegou a hora. Para o Cordeiro se unir à aliança. Que ele seja abençoado e receba tua doce misericórdia. Insultem-nos e que assim seja! Ah, porra. Ah, tava fazendo falta. Fazia tempo que ela não aparecia. Eidinha. Brabíssima, brabíssima. Vá para o laboratório do Luiz! Ah, então olha aí. Eu não perdi o laboratório do Luiz. Não era na ilha. É aqui mesmo. Carambolas. Ui! Laboratório B. Acho que é por aqui. Aguenta firme, bebê. Ih, caralho. Que porra. WTF. Vá para o laboratório. Caralho. Tô perdendo a cabeça. Força, Leon. Você continua a resistir. Porra. Pô, e ainda? Ficou lá com o velhote, mano? Caralho. Ficou lá com o velhote. Ficou lá com o velhote. Fudeu Tá quase, vambora Depois arremessa ela lá dentro Ah não, mas é uma porta Não é verdade, ela ia dar com a cabeça na porta Ah é aqui ó, que é a chave do Luiz A gente tá carregando essa chave por muito tempo É, faz sentido É aquilo que eu falei, senão ele teria me falado Pra vender a chave Grande Luiz Dante Serra Comedor Chegamos Pô, ela geme mais Andando normal do meu lado Do que quase morrendo Pra um vírus maligno que quer tomar o corpo dela Que loucura Caralho, espero que tenha Kaspersky nesse PC Não, não, não Não, não 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 Sucesso hein Sucesso hein Vamos jogar com a Aida Ou vamos Ah, a gente vai jogar com a Ashley de novo E aí vai chamar a Aida Ok, ok Caralho, minha precisão foi um cocô nessa aqui hein Uma morte É, essa morte Essa morte contou Finalmente morri no jogo de novo né Fazia tempo que eu não morria Show da Boila Show da Boila Ah, a gente pode ver todos os capítulos Ó, aqui não contou as mortes né Aqui também não lembro que não contou Não, esse aqui Esse aqui não contou mesmo Tem 5 mortes Todas as mortes É a Ashley burra Morrendo na ponte né É, esse aqui pelo amor de Deus Esse aqui Esse realmente não conta Pelo amor de Deus A Ashley não sabia correr Aqui, aqui eu não lembro Aqui não contou também Né Esse aqui eu acho que contou Esse aqui não contou não Esse também não contou Esse não tem morte né Esse aqui foi o que a gente viu ontem Não contou E esse aqui de agora contou É, então pelas minhas contas Eu tô com umas 3 mortes no jogo inteiro Ah, ela salvou nós Caramba, fez algo útil a menina Olha lá, nem o Leo acredita Ih É, fiz isso Consegue levantar? É o mapa? Sim, eu achei Segundo ele dá pra sair indo por aqui Aí, somos uma equipe né? Se continuar assim Eu fico sem emprego Que isso gente Por qual motivo né? É aí que faltou ele explicar Você pode interpretar isso de alguma maneira Spray de primeiros socorros Pois é Estamos vivos Graças a ele Europe Laboratório 6 Dream Team Equipe dos sonhos do Laboratório 6 da Europa Método de extração de las plagas Há duas maneiras de erradicar las plagas Injeção de antígeno e cirurgia Se o parasita não tiver entrado em incubação Ele pode ser tratado com a administração direta do antígeno ao corpo Mas se a incubação já tiver começado Não há muito a se fazer além de retardar o crescimento Com cirurgia A plaga pode ser atacada e eliminada Usando um comprimento de onda específico de radiação Mas isso também tem seus riscos Se o parasita tivesse fixado ao sistema nervoso do hospedeiro Este passará por dores pungentes E não há uma anestesia eficaz pra esse tipo de procedimento A remoção cirúrgica traz riscos consideráveis Mesmo antes de o parasita estar totalmente desenvolvido Uma vez que tenha se desenvolvido por completo É tarde demais A remoção do parasita mataria o hospedeiro Mas considerando o que aconteceria com ele A morte pode ser encarada como dádiva Muito bom Não se engane achando que as plagas são apenas ferramentas Para criar armas biológicas potentes Seu valor real está na habilidade de controle Independente da hostilidade do indivíduo Uma única injeção transforma qualquer um em servo fiel Para que usar espiões se você pode transformar o inimigo de ontem No aliado de hoje Controlar um único agente interno pode devastar uma organização inteira Ou até mesmo um país A produção em massa da espécie superior já é possível Demos poder ao Sadler Seus próximos passos são bem claros Imagine só se Sadler tivesse todo esse controle 6 bilhões de servos leais sobre seu controle total Não haveria oposição nem guerra Talvez pela primeira vez na história humana O mundo conheceria a paz Mas sei como Sadler e os outros oprimem o povo desta ilha gerações Sei como ele os trata Isso não é jeito de viver E por causa disso não vou deixar isso acontecer Aqui são as anotações do nosso queridíssimo Luiz Que já não está mais entre nós O âmbar A amostra que comecei a chamar de âmbar estava esquecida no depósito juntando poeira Antigamente tínhamos diversas espécies para realizar experimentos Então faz sentido que essa tenha sido subestimada Na verdade eu só a levei de volta para o meu laboratório por causa do seu formato peculiar Depois de uma análise básica mudei de ideia O âmbar possui uma característica muito singular Apesar de pequeno de estar em estado suspenso Ele contém os mesmos órgãos encontrados na espécie dominante Encontrado apenas do próprio Sadler Quando totalmente desenvolvido O âmbar pode se equiparar ou até superar o poder de Sadler Infelizmente o âmbar foi confiscado por Sadler Antes que minha pesquisa pudesse progredir ainda mais Talvez ele suspeite de mim Preciso conseguir aquela amostra de novo e fugir Para continuar minha pesquisa em outro lugar É o único jeito de combater o Sadler É claro, acho que também não posso confiar nesse grupo de fora Mas já cheguei até aqui Tomara que eu consiga usar minha lábia para escapar dessa também O mundo depende disso E-mail, os assuntos sobre o nosso acordo De Luiz Você vai me tirar daqui de qualquer jeito Se eu te levar no material, certo? De AW Esse é o Wesker Não é AW, não é o Wesker? Ou é o advento do Warfare? Não é Albert Wesker? Espero que você não tenha se esquecido do Amber Sem ele os dados são inúteis Seria uma pena desperdiçar o seu lugar Então não me faça voltar de mãos vazias Acho que você ainda se lembra da senha Ah, da Wong? Droga! Relaxa, eu não esqueci E não se preocupe com o Amber Eu me viro Será que você pode pegar um maço de cigarro para mim no caminho? Qualquer marca serve Serve Vou levar um Um Carlton para você Ih, dá para interagir com o outro É verdade Ok, acho que eu vi tudo aqui Caramba, mas não adianta Ela está curada E ela continua Gemendo Ofegante Tá, acho que agora a gente está finalmente Se dirigindo Para a grande batalha final Ah, jura Cala a boca, porra Aqui, ó Tem um tesouro Ficou lá para trás É, não posso voltar Foi mal Como falei Somos uma equipe Tá ficando boa Né? Né? Ai, ai Veludo azul Ah, nunca estive melhor Filha, se você está bem Eu aqui também Também não vou estar bem Eu aqui não vou estar mal Outro veludo azul Munição de fuzil Várias pesetas Recursos A mulher Ah, com certeza Não é do tipo que se entrega fácil assim Ih, vai começar o ciúme Ih, começou 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 Conheço Muito bem De outros verões Ah, voltamos para cá Ok Ai Ah, meu Deus Esses bichos Toda vez Vem do nada Vou usar um sprayzinho Na real Toma É, calma Esse caminho Vem para cá Outro caminho Vai para onde Então Ou não é caminho É caminho Mas não tem nada Aqui Ok Ok Cadê o tesouro Cadê o tesouro Engente dos iluminados Capítulo final dos iluminados Louvados sejam os insetos sagrados O paraíso na terra nos foi prometido Homem, mulher ou criança O amor dele não discrimina Fera, peixe ou pássaro Todas as criaturas serão igualmente abençoadas Louvados sejam os insetos sagrados Somos os humildes servos de Deus Sua sabedoria superará qualquer montanha Sua onipotência cruzará qualquer oceano A luz do paraíso mora em todas as coisas Que nossos corpos sejam a terra fértil Louvados sejam os insetos sagrados Somos o seu rebanho E o pastor nos guiará Nossas preces serão cantadas por todo mundo Elas serão ouvidas por todos E haverá, enfim, mais de nós Que estrelas no céu Que bonito Osmond 15 Monólito original Nas profundezas das terras do castelo Encontrei minha fé Ó, contemplem os vestígios divinos Deixados neste mundo Tudo começa aqui Adam Sandler Adam Sandler Olha, é ele Adam Sandler É... Esse número O que que é o M? O que que é o D? O L é 50 O IV vai dar 4 M deve ser tipo 1000 D eu não sei o que que é D Que número é aquele? Ou é 1000? 1000? 1000 a 1 1000? 1000? D é 500 Ah, então é 1554 Ué, mas e aí? É isso aqui? Não faço nada aqui? Tem que voltar? Vamos voltar Será que a próxima vez Que eu encontrar o mercador Vai ser a última vez Que eu vou encontrar o mercador? Uma pergunta retórica, filhos Não é pra vocês me responderem Mas Eu queria saber Porque talvez seja Minha última oportunidade De Comprar algo, né? De fazer os meus Upgrades Calma Eu tô voltando? Não Quer dizer Tô? Tô Ué Calma É lá Eu tenho que subir lá Ah, é por isso que dá pra vir pra cá O que que foi, tia? Ah, achei que você tinha achado algum item pra me dar, porra Ah, dessa vez eu ouvi, filhos Opa Mas esse eu não tinha visto Safirinha Olha ele lá, olha ele lá Olha ele lá Olha, tem até um tesouro grátis aqui, ó Lingote de ouro Você tem cheiro de combate em você, parceiro Oh, eu acho Boas vindas Muito bem Como pode Eu acho que vai ser a última vez que a gente vai se ver, cara Então Eu vou gastar tudo Não dá pra equipar nada Chave do luz Pingente Lingote Veludo azul Aqui é que tá Se for a última vez Eu preciso Vender isso aqui Mas é Eu nunca vou ter coragem de vender isso aí Sem ter certeza que é a última vez Colocando os pingos nos is É assim que tem que ser Nove Toma Esse trabalho é questão de destreza Máximo Um pouco já faz diferença Você verá É que agora também foda-se Tipo, qualquer outro upgrade que eu tenho pra fazer É inútil Tá ligado Aumentar a munição da Strike Ou a velocidade de carga da Strike Whatever Aumentar a munição da Strike Ou a velocidade de carga Ou a cadência de tiro da Magnum Também é o whatever Tá ligado Posso aumentar a capacidade Mas E aqui eu também não tenho mais cupom Pra gastar em outras coisas Né Sim, a gente já sabe Posso comprar pólvora De repente Pra fazer munição Como é que eu tô de pólvora? Eu tô com pólvora pra caralho, mano Quantas munições eu tenho? Ó, tenho 15 de Magnum 46 de pistola Eu tô suaveira de munição Precisava comprar um spray novo aí Se não tem Não tem aqui, ó Perfeito Né Tem o lança-foguetes aqui, né Nunca comprei Receita de granada pesada Não, não Tô de boaça Tô de boaça Tá ligado? Tá ligado? Podia comprar o bagulho de fazer Ah, isso aqui eu tenho que Ah, não Esse é da Red9 Não é da coisa vagabunda Isso aqui eu posso vender também Se eu quisesse Tem munição de SMG pra vender O que vai comprar? Lixo ou luxo Não faz diferença Já o preço? Bom É nossa escolha decidir Obrigado Volte sempre Striker Aqui Dá aquele save maroto Bom Eu não sei se esse é o último Se for Foi um prazer A Ada Nossa Ela não foi capaz Do Adam Sandler, mano Não foi páreo Fica com o mercador Que ele te protege Tá? Vocês falam muito Os dois Aí vocês vão se dar super bem Porra Aí matou ela de vez Opa Caralho Caralho Já tá acordada Bicho é brabo Não vai ser E unir a todos nós. Você precisa de a solução. Carambolas. Chegou a hora. Ih, ainda meteu o pé, vagabundo. Caralho, desgraçada. Ela vai me ajudar, né? Já toma. Caralho, acho que eu fiz merda. Acho que não vai ser uma boa ficar. Irado. Vou quebrar os olhos. Ah, demorei. Essa eu demorei pra apertar mesmo. Caralho, agora eu apertei o jogo. Tem que ser muito rápido, mano. Posso descer? Posso, né? O que? Fui. Socorro. Por que você perdeu as forças? Eu perdoe as forças de Deus. Ele está morrendo em sua cabeça. Desculpa! 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 OLE! Caralho! Agora é outra que tomei! OLE! Porra! Tem muito! Tomei! É um REBAIO! NA A SUA MÚSICA! Ah, porra. Toma. Ai. Só tem mais dois linhas que eu não lutei nada, né? Deve ter ido por aí, mas... Para quieto, seu desgraçado. Olha que bicho, filho da puta! Achei que podia descer ali. Ui! Hum, tomei. Ui! Foi não, foi. Pô, aquele ali ta difícil de acertar. Ai, foi. Toma! Tchau. 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 Vou ficar sem bala de pistola já já também Toma Azul Nem O que? Matei? Não, não é possível Ah, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar Nem ganhei conquista Se eu não ganhei conquista eu não acabo Ah lá Cara, você acha que sou trouxa, porra? Estou de saco cheio dessa merda Agora é a área da Magnum, filhos Caralho, onde eu atiro? É lá no meio? Não, mano, vou testar, né? Mas, vou ter que terminar Cara, só pode selar Caralho Ah, ainda bem que eu não gastei meu suado dinheirinho Lança foguetes especial Toma É isso? Você é peixe pequeno? Vou te dar um corpo sangrado Toma Olá, meu avião Ah, não é? É isso? Ah! Ah! Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah, não é? Ah! O cara é bom, hein? É uma desgraçada, né? E a Ashley? Acho que a gente sabe muito bem. É aqui que a gente se separa. Entendi. Sentiu, sentiu. É melhor se apressar. E olha lá. Dead Bear. Até a próxima, Leon. Leon! Aonde ela vai? Quem sabe? Eu não tô entendendo, porque ela... Vamos nessa. A ilha vai explodir. Vai o quê? A gente vai embora como? Ah, no barco, né? Deve ser a... Que isso? Não acabou? Fuja da ilha. Meu Deus do céu. Você não vai ficar pra trás agora, menina. Que eu não vou voltar pra te salvar, não, hein? Erva. Salva o jogo. O jogo tá me dando erva. Vai ter inimigo no caminho? Pô, se tiver fodeu, eu tô sem munição. Ainda não saímos daqui. Ah, que beleza. Só corre. Graças a Deus. Ah, é verdade. Mata o ratinho. Bora, bora, bora. Chave da moto aquática. Ah, as motos são como jet skis, chat. Claro que ela vai amar, né? Tá abraçado em você. Ih, eu controlo? Que isso? O cara é bom, hein? Ah, relaxa que isso aqui o cara é bom. Não tô vendo nada direito. Mas isso aqui... Isso aqui é easy, vagabundo. São anos... São anos de GTA, né? São anos de jogos... De corrida e derivados. É que a Ashley é meio cabeçuda, né? Não tô enxergando direito. Isso aqui não vai ter como. Opa. Pequeno enrosco ali, mas acontece. Ui. 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 A porra. Calma, calma, corre. Mais um futebol. Let's go. Ui. Ui. Vixe Ai, ai não Ih, acho que eu peguei o caminho ruim Não, é aqui mesmo, é rampa Força A luz no fim do túnel, vamos 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 salvos, bebê GG Olha esse PDS Missão cumprida Quando tiver em casa Obrigada por me salvar Não há de que Sabe Posso te elogiar pro meu Ih, já quer fazer a média pro sogrão Caralho Ela é muito espertinha Ela é espertinha, ela é espertinha Olha o PDS, vagabundo Lindo Vixe Ah, eu não vou te responder agora Isso tá ligado Leon Leon, vocês estão bem Cadê vocês? Responde Terminamos Que jogo Que jogo Senhoras e senhores Muito bom Muito bom Muito bom Valeu a pena Né Valeu a pena Aguardar 18 anos Não ter jogado No Playstation do meu tio Não ter jogado No canal do Alanzoca Não ter jogado No canal do Edu Do Funk Black Cat Né E ter experienciado Tudo Do zero Jogamos Do difícil Menos um Muito bom Adorei Fantastique Fantastique Tem pós-créditos? Faltaram duas bicicletas É, eu perdi umas bicicletas Né Perdi uns tesouros Aqui ou ali Tem pós-créditos Mas falando sério O jogo é muito bom Cara Lindo E eu não sei assim O quão fiel Ele é o original Mas analisando ele Simplesmente como um jogo Ele é um ótimo jogo Um ótimo Resident Evil Um jogo de ação É verdade Mas é aquilo que eu falei Ele Ele Você sabe o que esperar De um Resident Evil Você sabe a fórmula Você sabe as mecânicas Você sabe o que você tem que fazer Mas ainda assim é gostoso Não enjoa Né Não cansa É divertido Eu gostei Realmente uma experiência Muito boa E o jogo é longo Né Assim Não é longuíssimo Mas também não é curto Então ele Ele é Ele é o tamanho Talvez ideal Né Umas 18 horinhas ali Vamos ver o que que tem aqui Agora é o Esker Só uma pergunta O que você planeja fazer com isso? Eu não pago você Pra fazer perguntas Você só precisa saber Que um novo dia está raiando Uma centena dará a vida Para que um Possa viver Eu Estou acelerando essa mudança Então Estamos falando De milhões De baixas Bilhões Bilhões Que ambicioso Agora é o Krauser Entendi Vamos mudar a rota Agora Ih Vai ver eles abraçadinhos Finge que não viu Mas viu O chat É o famoso movimento Finge que não viu Mas viu Incrível Incrível Jogo muito bom Realmente Realmente Incrível Como eu falei Não sei O quão semelhante Ele é original Mas Como um jogo Assim Analisando como um jogo Próprio Sólido Jogo base Ele é Muito 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 Bom Não sei se é o melhor Resident Que eu já joguei Eu gostei muito Do 8 Cara O 7 Também é bom É que eu já não lembro Mas se eu falar Que eu lembro de tudo E saberia comparar Eu estaria mentindo Para vocês O 2 remake É muito bom Também Os 3 melhores 3 melhores Com certeza Fantástico Fantástico É que eu gosto Olha o Yusuke Hayashi Programador Carambolas Não conheço Mas talvez seja Meu parente De 13º grau É É que eu gosto Da pegada Que tem um pouquinho De terror Esse aqui Ele não tem terror Ele tem Simplesmente Ele tem Simplesmente Alguns sustinhos Uns jumpscare Aqui ou ali Mas ele não tem Nada 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 De terror E eu gosto Como eu falei Eu falei Eu gosto Da gameplay Em first person Eu gosto mais Do Resident Evil Em first person Do que em third person Tá E vocês Saudosistas E fãs da série Que nunca vão aceitar Essa opinião Tem que aceitar Que é a minha opinião Filho Eu sou Eu sou um jogador Recente de Resident Evil Né O primeiro Resident Evil Que eu joguei Foi o 5 Entendeu Eu joguei do 5 Pra frente Então O O O O 7 Pra mim E o 8 Tem um feeling Diferente Me apetece mais Mas Isso não faz Esse jogo Ruim Pelo contrário Adoro Muito bom Por isso que o 5 e o 6 Terão remake E o 9 Será sobre as ações Negativas da BSA Aguardem Aí vocês podem Fazer suas teorias Eu não sei Se vai ter remake De 5 ou 6 Acho que o 6 É bem difícil ter remake Né O 5 O 5 Quem sabe É que o 5 Já é bem mais moderno Né Ele é o que 2010 11 Né Mas já é geração do Play 3 E tal Veremos Mas o 5 O 5 eu já joguei O 5 eu joguei Mais de uma vez Tem no DPP Inclusive Eu zerando Uma segunda vez É que eu já não lembrava mais Mas eu já tinha zerado O 5 Antes E o 6 Eu joguei também E o 6 é ruim Né Já nem lembro mais Do 6 O 5 é legal O 5 é um jogo De açãozão Também né Meio que na mesma pegada Desse aqui Só que esse aqui é melhor Claro Mas o 5 é legalzinho Mas também Mas show de bola Valeu muito a experiência O jogo realmente Fantastique Dona Capcom Está de parabéns E digo mais Muito bem otimizado O jogo Joguei no PC Com tudo no máximo Em 2K Gravando E streamando Tudo no mesmo PC E o jogo rodou Muito bem Super fluido Para falar que não tive problemas A única parte que deu um pouquinho De queda de FPS Foi lá naquele momento Que a gente está na vila ainda E está com aquela tempestade Super tempestade Muita chuva E muito vento Ali eu senti queda de FPS Mas de resto Muito, muito, muito Bem otimizado Olha a galera do Brasil Vamos embora Muito legal deles também Ter localizado o jogo Completamente para o Brasil Dublagem e tudo mais O 6 é aquela porcaria Dos quick time events Toda hora É verdade O 6 é lotado De quick time events O 6 tem 3 campanhas Você joga com o Chris Com o Leon Com a Ada Se eu não me engano Acho que é Não lembro agora Mas é Eu lembro que não era bom mesmo não 4 campanhas Ok Acho que são 3 E depois você libera mais uma Não é? Filho do Wesker É verdade Que loucura Maluquice Maluquice Os caras quiseram fazer o O GTA 5 Dos Resident Evil Vagabundo Não deu certo E tem mais A Condom Coitada Tá lá Abandonada Mais uma Que tá iludida Olha lá 18 horinhas B Que B Desgraçado Vai tomar no curso Vocês sabiam Que eu nunca joguei o original Nunca assisti no meu tio Nunca assisti na Lozoca Com o B Morri 3, 4 vezes no jogo só É porque o jogo é ridículo né É claro que ele vai dar B Ele conta as mortes da Ashley É B de burra da Ashley A Ashley vai lá Morre na ponte 7 vezes Né É É raptada Aí eu corro na ponte Caio da ponte Aí o jogo conta aquilo tudo Como se eu tivesse morrido Sendo que é culpa dela né Mas tudo bem Tudo bem É